Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial aos Estados Unidos. Neste domingo, em Nova Iorque, a presidenta participou de uma reunião com empresários e representantes do setor financeiro, onde foram apresentadas as oportunidades de investimento em infraestrutura que o Brasil oferece dentro da segunda fase do programa de investimento em logística. Após o encontro, os ministros Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Vieira, das Relações Exteriores e Aldo Rebelo, da Ciência, Tecnologia e Inovação, conversaram com a imprensa sobre os resultados da reunião. Veja como foi. Boa tarde a todos. Eu quero primeiro transmitir aí a nossa satisfação aqui em nome do governo de podermos iniciar essa visita fazendo uma reunião muito construtiva com os representantes das empresas brasileiras que estão aqui presentes. Tivemos um encontro com representantes de vários setores da indústria brasileira, especialmente da economia brasileira, porque tínhamos uma representação do setor de serviços e da indústria propriamente e, sobretudo, a satisfação de alinharmos e buscarmos uma visão convergente sobre os desafios que temos no relançamento e no adensamento dessa relação com os Estados Unidos. É importante registrar que o governo, governo, ao planejar essa visita, evidentemente, isso tudo foi precedido de uma ampla consulta ao setor privado. Mas é muito importante fazer esse alinhamento porque, de resto, o comércio, os fluxos de investimento são definidos não apenas pelos marcos que são estabelecidos no diálogo entre os governos, mas tudo isso acontece quando as empresas efetivamente se inserem nesse processo. Então, não se amplia comércio, não se intensificam os fluxos de investimento sem que haja uma perfeita, vamos dizer, um perfeito engajamento dos setores privados dos dois países. Então, nós tivemos uma reunião muito produtiva, é muito importante o governo poder orientar a sua posição recebendo informações do setor privado, especialmente de empresas que atuam no mercado americano, que conhecem o mercado americano e que já estabelecem relações aqui com a comunidade empresarial dos Estados Unidos. Portanto, eu destacaria que foi uma reunião muito produtiva, onde a presidente Dilma pôde, de forma muito enfática, afirmar a sua disposição de poder realmente relançar essas relações. Nós temos aí possibilidades em diversas áreas, não só no comércio e no plano dos investimentos, mas também na cooperação, na área de inovação, que é algo também muito importante nessa relação com os Estados Unidos. Portanto, eu estou aqui com o chanceler, o nosso ministro Mauro Vieira, e nos colocamos à inteira disposição. Eu queria só, acrescentando muito pouco o que disse o ministro Armando Monteiro, dizer que essa ocasião dessa reunião propiciou à presidenta Dilma Rousseff a possibilidade de escutar dos grandes empresários brasileiros ali presentes e das associações de diversos setores, como eles veem a relação de seus respectivos setores e suas empresas com os Estados Unidos e quais são os projetos, os objetivos que tem no médio e no longo prazo. E isso, evidentemente, complementa a informação que o governo tem para as conversas, para as negociações que se desenrolarão nos próximos dois dias. Foi muito importante para o setor privado, creio eu, ter ouvido também as considerações que a presidenta pôde fazer e essa troca de informação, esse intercâmbio, tenho certeza que vai ser muito produtivo e manterá o clima de entendimento e de cooperação estreita entre o governo e o setor produtivo. Obrigado. Porque nós fizemos reuniões lá. Eu quero lembrar que tivemos um momento importante nesse alinhamento com o setor privado, quando, por exemplo, a nona edição do Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos ocorreu em Brasília há 15 dias atrás. E, portanto, naquele momento, várias empresas brasileiras e os integrantes do Fórum, vendo a perspectiva da realização da visita presidencial, consideram que esse é um momento muito importante, um momento emblemático para o relançamento das relações e, evidentemente, para que o setor privado também possa traduzir com a presença dessas empresas brasileiras a sua compreensão de que esse relançamento é muito importante para o país e para a nossa economia. Ministro, tem muitos empresários que, nessa reunião, fazem parte do setor exportador. Que tipo de reivindicação, que tipo de colocação os empresários fazem para que haja uma melhoria no comércio entre Brasília e Estados Unidos? Quais são as principais preocupações dos empresários que o Sistema Salva? Olha, todos reconhecem que nós podemos ampliar muito essa corrente de comércio e todos reconhecem ainda que o nosso comércio com os Estados Unidos tem algumas características interessantes. Por exemplo, ele é um comércio que se dá, sobretudo, em bens industriais. 75% do nosso comércio é representado por exportações e por uma troca nessa área de bens industriais. Há uma outra característica também, que é um comércio intercompany, quer dizer, entre companhias. Portanto, isso significa que esse enlace de empresas multinacionais que estão no Brasil e, evidentemente, as suas matrizes aqui nos Estados Unidos, isso é um elemento importante exatamente para que o perfil das nossas exportações tenha essa característica e todos reconhecem que nós temos que atuar numa agenda de curto prazo, que é essa agenda de convergência regulatória. É a compreensão de que grande parte hoje de algumas dificuldades de acesso ao mercado americano não se localizam propriamente pelo nível de proteção tarifária aqui, porque de resto as tarifas médias são baixas, mas, sobretudo, pela necessidade de harmonizar normas técnicas e um padrão de regulação que, muitas vezes, representa uma dificuldade concreta para o acesso de produtos brasileiros. E aí tivemos hoje a possibilidade de ver os setores, mais uma vez, confirmarem essa posição que já estava claramente no nosso planejamento. Então, o setor cerâmico, o setor têxtil, o setor de máquinas e equipamentos têm um especial interesse nesse tema. E eu diria até o setor farmacêutico, na medida em que temos também uma necessidade de estabelecer alguns padrões de convergência nessa área de regulação. Esse é um ponto que eu destacaria como muito importante numa visão pragmática de curto prazo. Ou seja, na medida em que não temos ainda o acordo de livre comércio, nós temos que focar uma agenda que possa produzir resultados a curto prazo. E essa nos parece que é uma agenda muito clara e que foi validada pela compreensão aí, a manifestação dos representantes do setor privado. Olha, eu acho que o sinal que o governo brasileiro tem dado é que o Brasil, evidentemente, pela posição que tem, pela natural projeção de sua presença econômica no mundo, o Brasil quer se integrar de maneira mais efetiva a essa rede de acordos internacionais exatamente na perspectiva de ampliação do comércio. E, evidentemente, que essa perspectiva se coloca diante, vamos dizer, dos nossos horizontes. Mas não temos ainda essa perspectiva num prazo muito curto. Portanto, como não temos, não vamos imaginar que a inexistência de um acordo de livre comércio possa significar que nós não temos muito o que fazer em outras agendas, porque eu lembro que a nova geração de acordos comerciais tem a compreensão de que nós não podemos focar apenas em tarifa. Temos um campo imenso para trabalhar nessa questão de convergência regulatória e convergência de regras. Temos o tema dos investimentos, de serviços, de compras governamentais. Portanto, podemos fazer muito não tendo ainda o acordo de livre comércio. Mas o acordo é uma aspiração? Eu acho que o acordo é uma aspiração. É algo que se coloca no horizonte. Mas nessa perspectiva da visita presidencial e nesse momento em que nós estamos, o que nós estamos focando são exatamente esses outros pontos que foram aqui já referidos. Ministro, eu queria perguntar se houve alguma discussão sobre o planejado de rebrancinha na sala de polícia. Se houve alguma discussão sobre a equipe do Brás e a influência da... Não, nossa agenda aqui é uma agenda que está voltada para o processo das nossas relações com os Estados Unidos, exatamente do foco que temos em ampliar comércio, em ampliar os investimentos. Portanto, esses temas não foram tratados nessa reunião. Mas, imagina, o Washington Post publicou um editorial que cita toda essa questão, né? Quem? O Washington Post publicou um editorial citando a produção de Brás, toda essa questão. Olha, como os jornais brasileiros também noticiam, não como os jornais brasileiros às vezes noticiam alguns acontecimentos do mundo corporativo americano. Portanto, isso não significa... Mas tem uma ação coletiva em duas semanas, tem uma ação coletiva dos acionistas americanos, e isso pode repetir de uma certa forma? Olha, eu não... De forma alguma, eu acho que essa é uma questão que está posta num outro contexto, e na nossa reunião, no nosso encontro, nós discutimos os temas ligados à maior inserção do Brasil nos Estados Unidos, e, sobretudo, essa visão de como o governo e o setor privado podem atuar exatamente no desenvolvimento e no incremento dessa relação. Não se tocou nesse assunto. Houve uma avaliação de conjuntura feita dos empresários para vocês, ou do próprio governo dos empresários, sobre a conjuntura econômica? A situação econômica parece, o ministro Nelson Barrosa, onde está, na empresa brasileira, falando exatamente de uma piora na conjuntura. Houve alguma leitura da parte dos empresários, ou da parte do governo dos empresários, sobre o momento econômico, e como isso pode prejudicar essa intensificação? Não, houve sim uma manifestação no sentido de reconhecer que o canal do comércio exterior é um canal muito importante nesse momento, exatamente porque o Brasil vive um período de transição na sua economia e o reequilíbrio fiscal impõe no curto prazo uma certa retração da atividade econômica doméstica. É exatamente por isso que o canal do comércio exterior se apresenta como uma prioridade irrecusável. Ou seja, a exportação nada mais é do que uma forma de contratar demanda externa. E essa demanda existe, e as oportunidades existem. Portanto, não há de forma alguma contradição entre a constatação de que o Brasil vive um processo de ajuste fiscal que, num primeiro momento, contribui para uma certa retração da atividade econômica, e aquilo que nós fazemos aqui. Pelo contrário, eu acredito que há três vetores hoje para que o Brasil retome o crescimento. O canal do investimento e aí o programa de infraestrutura, que aqui também vai ser objeto de um grande interesse nessas discussões, porque os investidores americanos podem e devem participar do programa de investimentos e infraestrutura no Brasil. O canal de exportação, que é exatamente a questão do comércio exterior que nós já focamos, e questões que estão muito associadas ao aumento da produtividade, e aí o tema da inovação, da infraestrutura, do capital humano, da educação. Então, todos esses temas, de alguma forma, também irão contribuir para o incremento da produtividade da economia brasileira. Ministro, como é que foi a reunião? Vocês mais ouviram, mais falaram, a presidente falou bastante com os empresários. Você pode contar um pouco disso aqui? Olha, a presidente fez uma fala inicial, contextualizando a visita, dizendo os objetivos da visita, e dizendo que estava aqui, exatamente naquele encontro, para ouvir mais do que falar. E foi essa tônica da reunião. Ela garantiu, todos os participantes puderam se pronunciar, todos, todos se expressaram durante o encontro. Questões aí ligadas ao comércio, a essa área de ciência e tecnologia. Nós temos aqui o ministro Aldo. Esse tema foi um tema muito presente no encontro de hoje. Ou seja, o setor privado reconhece que essa agenda da tecnologia, da inovação, é estratégica para o futuro. Portanto, foi uma reunião em que nós ouvimos muito mais do que falamos. O ministro Levi chegou já no momento da reunião, mas estava aí presente. E o que é importante é que ele chegou e está aí muito disposto e muito animado para se integrar aí à nossa delegação e poder estar amanhã com os investidores, com a comunidade financeira e, evidentemente, valorizando essa interlocução do governo brasileiro. Gente, então, um ponto importante foi ciência e tecnologia, então o ministro Aldo Rebeiro vai contar um pouquinho o que aconteceu lá na reunião. Boa tarde. Nós realizamos, antes da visita presidencial, uma grande reunião com o escritório de ciência e tecnologia, tecnologia e inovação da Casa Branca, há cerca de 15 dias ou mês, com 80 representantes do governo, dos principais institutos e das principais organizações de ciência e pesquisa do governo dos Estados Unidos, com a presença do senhor Holdren, que vem a ser o chefe desse escritório na Casa Branca, com a representação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação do nosso país, com o CNPq, FINEP, as secretarias, representações de vários institutos, da Agência Espacial Brasileira que está aqui, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e outros institutos nossos. Disso resultou uma série de compromissos na área de ciência, tecnologia e inovação, destacando onde havia o interesse bilateral de pesquisa, os Estados Unidos manifestaram as suas prioridades, o Brasil manifestou as suas prioridades, na área de energia, principalmente, produção, armazenamento e distribuição de energia, na área de biotecnologia, de fármacos, de química fina, na área espacial, também celebrou-se a intenção de ampliar e aprofundar a cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Essa cooperação é importante porque os Estados Unidos são o país mais inovador do planeta, são o destino principal do nosso programa Ciência Sem Fronteira, dos nossos pesquisadores, é onde há o maior número de cientistas brasileiros fora do Brasil, nos laboratórios, nas instituições de pesquisa aqui nos Estados Unidos. As nossas empresas também estiveram presentes da outra vez, como as empresas norte-americanas com interesse no Brasil e todas elas também ligaram as suas estratégias à pesquisa, à inovação, como uma parte importante da manutenção ou do alcance da competitividade dessas empresas. E isso esteve presente, naturalmente, na reunião de hoje e foi um dos temas mais abordados pelos empresários presentes. O interesse maior é na área de energia renovável e, principalmente, de biografia. biocombustível. E por que biocombustível? Porque o Brasil tem uma ampla tradição de pesquisa e de inovação em biocombustível. Nós já usávamos, na década de 30, e já tínhamos desenvolvido o biocombustível, inclusive, para a aviação. O Brasil, nos anos 70, retomou com muito esforço a pesquisa na área de biocombustíveis. Já estamos pesquisando biocombustível de segunda e de terceira geração no Brasil, em todo o país. E os Estados Unidos têm muito interesse em acompanhar e em partilhar com o Brasil esse esforço de pesquisa. Mas não apenas na área de biocombustível, energia solar, energia eólica, armazenamento de energia, baterias. Então, é um interesse muito amplo que envolve os nossos centros de pesquisa e também as empresas brasileiras e norte-americanas que trabalham com esse segmento. É isso? Ministro, tem visto a assinatura de algum documento nessa área de ciência e tecnologia agora, durante a visita da presidente? Tem. O senhor pode trabalhar no Brasil? Não. E na quarta-feira mesmo, vai ser culpado a algum documento na quarta-feira, lá em São Francisco? Sim. Que está mais voltado para a sala de ciência e tecnologia? Sim. E a tecnologia da informação, nós vamos ter muitos encontros. Nós temos também objetivos ambiciosos e ousados na área de pesquisa. Formação de engenheiros, pós-graduação, doutoramento na área de segurança cibernética, engenharia de algoritmos, que é uma coisa importante para nós. Atrair empresas da área de tecnologia de informação para criar centros de pesquisa e empregos de alta tecnologia no Brasil. Nós, o Brasil, se situa como terceiro, quarto, segundo ou quinto mercado para todas as grandes empresas norte-americanas na área de informação, de tecnologia de informação. Qualquer uma delas tem no Brasil um grande mercado. Uma contrapartida óbvia, naturalmente, é que o Brasil acolha centros de pesquisa dessas empresas no país. O Google tem um centro de pesquisa que contrata, acho que, uns 100 engenheiros lá em Belo Horizonte. Nós queremos mais, não apenas dessa empresa, mas de outras empresas. E queremos também formar em pós-graduação na área de engenharia, de segurança cibernética, engenharia de algoritmos. Nas principais universidades norte-americanas, nós já fizemos esse levantamento para ter mão de obra qualificada para a pesquisa. Porque não adianta também apenas você formar, com ciência sem fronteira, mestres e doutores, se depois você não insere esses mestres e doutores no sistema continuado, permanente, de pesquisa. Se não, daqui a pouco, o que eles aprenderam, já como em toda a evolução tecnológica, isso passa por uma fase de obsolescência, se você não atualiza. E como é que você atualiza? Principalmente com pesquisa. Então, é preciso, além do Ciência Sem Fronteira para formar, é preciso ter o Ciência Sem Fronteira para pesquisar, para estagiar e para manter o estado da arte em todas essas tecnologias. Isso foi tratado mesmo? Não, isso já vinha sendo tratado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, estamos tratando agora com o Ministério da Educação e foi tratado na reunião de hoje também. Também. E isso, tem um anúncio concreto na reunião, na área de, principalmente, se não biocombustível, vai haver anúncio de algum tipo de cooperação? Haverá. O presidente deverá fazer esse anúncio. O que será? Vamos esperar para ver. Então, o que é o Ciência Sem Fronteira para pesquisar? Não falamos de novo programa, falamos de uma perspectiva e de uma necessidade, que estamos iniciando com esse grupo que nós vamos formar na área de segurança cibernética e de engenharia de algoritmos. Isso aí já está definido. Já tem um novo formato para ver. Já, sim. Nós já temos essa decisão. Muito obrigado e boa tarde. Até a próxima quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff ainda terá compromissos em Nova Iorque, Washington e São Francisco. A cobertura completa da viagem presidencial aos Estados Unidos, você acompanha aqui na NBR. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.